Vamos abrir a escritura em Efésios capítulo 4, vamos lá, Efésios capítulo 4, quero ler com vocês do versículo 1º ao versículo 6, já estamos algumas semanas nessa porção e vamos prosseguir então. Então, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longa animidade, suportando-vos aos outros e amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amados, nessa porção, nós chamamos a atenção dos irmãos para três coisas muito importantes. O primeiro é o rogo, já falamos bastante sobre esse rogo do apóstolo. O segundo seriam os meios, né? Os meios de que? Os meios de se alcançar esse rogo de que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele roga pela nossa unidade, né? Ele roga para que nós andemos de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Falamos muito sobre essa dignidade da vocação, demonstrando que essa dignidade está intimamente associada à dignidade da pessoa humana pelo próprio ato da criação divina. Ou seja, quando Deus cria o homem na sua origem, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o que nós encontramos ali? Que Deus cria o homem à sua imagem, conforme à sua semelhança. E dizer isso significa afirmar que o homem, ele é participante da natureza de Deus, ele é da espécie de Deus, no sentido de que Deus o criou conforme à sua própria imagem, à sua própria semelhança. E o homem sendo, portanto, da família de Deus, participante da natureza divina, deveria, então, o homem ser uma manifestação e uma expressão daquilo que Deus é. Assim como o filho expressa o pai, tomando por empréstimo a ideia de filiação e de paternidade, assim o homem. Então, o homem deve viver à altura da razão para a qual ele foi criado. Uma vez que o homem, ele pecou, ele se desintegrou de Deus, essa desintegração é afastamento, é um hiato que se formou na consciência humana, de modo que o homem passou a viver independente de Deus, separado de Deus, o que causou o rompimento do homem com toda a criação, com o próximo, com todas as coisas, este homem agora, por meio do evangelho, ele é chamado por Deus. Chamado para quê? Não para ser um anjo, porque muitos pensam que o homem foi chamado para morar no céu, ver a anjo, nada desse tipo. O homem é chamado, esse chamamento é para que o homem agora, para que no homem se cumpra o propósito original da sua criação. O homem é chamado para pertencer a Cristo, é chamado à reconciliação, ele é chamado para o reino de luz e de glória de Cristo e, portanto, ele é chamado para que ele viva essa dignidade da criação, que agora também é a dignidade do chamamento. Ou seja, para que ele viva em unidade e a unidade é que vai produzir no seu coração, por meio do Espírito, o fruto do Espírito que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, todos os atributos, as virtudes, as características de um coração divino. Ou seja, sem nenhum tipo de inimizade, sem nenhum tipo de separação do homem para com Deus, do homem para consigo, do homem para com a criação, do homem para com o seu próximo. Perfeito? Por isso que Paulo diz, nos versículos 2 e 3, que o modo de andar, a maneira de andar de modo digno, os meios é com humildade, com mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros. Então veja...